Twilight, o Correio chegou! Você tá bem? Eu só tive uma entrega muito pesada hoje! É a coleção de luxo das roupas da edição especial de ogros e masmorras que me surpreendeu e que eu nunca disse que queria muito? Bom, é pra Twilight! Obrigada! De nada! Ah, é da Princesa Celestia! Isso também é sério? Não podia ter colocado na caixa? Minha querida Twilight, eu estava fazendo uma limpeza completa no castelo e me deparei com algumas coisas do seu antigo quarto. Achei que poderia querer de volta. Eu nem sabia que tinha deixado alguma coisa. Ah, olha! Lembra disso? É a moldura de macarrão que a Cadence me ajudou a fazer quando eu era uma potrinha. Quem se esqueceria de uma obra-prima dessas? O meu bonequinho do Star Swirl! Meus pergaminhos favoritos da escola! E aqui está a minha pesquisa extra-extracurricular sobre os impedimentos de usar magia em tarefas cotidianas. Ainda atual? Minha revista em quadrinhos do Smash Fortune está aí? Estou procurando por ela antes. Segura isso. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! O que foi? Parece só um livro antigo da biblioteca. Exatamente! Pertence à biblioteca de Canderlote. Significa que está... Em atratos! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Você não entende, Spike? Eu tenho um histórico de devolução de livros perfeito! Ah-ah, tinha um histórico perfeito. Ah-ah, eu nunca entreguei um livro nem um minuto atrasado. Mas esse aqui está atrasado desde quando eu vim para Bonivill! Episódio O Ponto Sem Volta Certifique-se de trazer este a tempo. Nós temos uma longa lista de espera de pôneis que mal podem esperar para lê-lo. Eu prometo que não vou decepcionar! Oh, é claro que não, querida. Se tem alguém em quem confio para cuidar de um livro, é você, Twilight Sparkle. Afinal, você ainda tem o título de melhor tomadora de livros. Oh, eu espero ser assim para sempre! Spike! Rápido, encontre uma cópia antiga de predições e profecias. O que é isso? Bom, era para ser um presente para a Mundo em si, mas... Oh, Spike! Sabe que não temos tempo para esse tipo de coisa? Ai, a Celestia me mandou para a Ponyville e eu me esqueci totalmente! Dusty Page se orgulhava de nenhum livro ser danificado ou perdido no turno dela. E eu falhei com ela! Eu falhei comigo! Eu acho que estamos indo para Canterlot. Quanto mais cedo, melhor, eu acho.